Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone e hoje eu vou comentar sobre a Pets. Sim, vou trazer para vocês alguns fundamentos, algumas informações aí de RE, fluxo de caixa e também alavancagem, para ver que é uma empresa sólida, crescendo bastante nos últimos anos. A gente vai dar uma viajada aqui na planilhinha dela e no final, análise técnica. Vejo essa retração com algumas oportunidades. Hoje eu vou tentar fundamentar a minha análise técnica com fluxo, com oferta e demanda e de repente você se interessa, acha bacana o conteúdo e deixa um like lá no final, tá certo? Então vamos lá comentar sobre a Pets 3. Pois bem pessoal, a gente começa o vídeo com a parte chata, não muito sexy, quer falar um pouquinho sobre a empresa, alguns indicadores fundamentalistas, alguns múltiplos e depois a gente pula para a planilha do Excel só para dar uma olhadinha no crescimento dela e também na geração de caixa, tá? Bom, vocês estão olhando, estou vendo a telinha aqui, a nossa digníssima governança. Então vamos lá falar sobre ela, tá? Novo mercado, 100% de tag, certo? E 60,37% de free float. É um ativo que o mercado gosta bastante, enquanto eu danço aqui com o Zoom, pessoal. Hoje está na cotação aí, um pouquinho abaixo desses R$ 23,58. A última atualização desse site aqui foi no dia 23, tá? A Pets, para quem não conhece, né? Solução para Pets com mais de 100 lojas físicas em 13 estados e no Distrito Federal, além de possuir canais digitais. A gente vai dar uma olhadinha nesse crescimento dos canais digitais, tá? Mas o importante, pessoal, novo mercado, 100% de tag e um bom free float. Vamos descer aqui para enxergar um pouquinho sobre as suas principais indicadores, indicadores, o que no quesito varejo, pessoal, lojas físicas e loja online é interessante. É um mercado que para varejo é mais perene, né? Do que, por exemplo, a gente pegar as margens operacionais aqui de uma galo de via varejo. Estou falando de uma margem EBIT de 7,51%. É interessante, é um indicador bacana, mesmo para você que não gosta de investir por longo prazo em ações que têm margens curtinhas, olha, 7,51% não é o pior dos mundos ali, tá? Veja uma margem ali para o segmento, né? Vamos dizer assim, macro, sendo varejo, loja, física, uma margem interessante, tá? A margem em líquido de 3,16, aí já começa a se aproximar de magalu 1%. Via varejo conseguiu ano passado ter 5%, tá? Mas deve aí com a competição abaixar também, ir para os seus 2, 2,5%. Pessoal, é varejo, querendo ou não, pets, assim como via varejo, magalu, é apertadinho ali. Qualquer deslize pode representar um percalço bem grande, tá? Mas existe muito volume e esse mercado, na minha opinião, é um pouco mais perene do que o varejão, varejão. O mercado pet tem ali algumas avenidas de lucratividade que têm margens mais robustas, mas ainda assim, né, margens abaixo de dois dígitos. Sei que muitos de vocês que acompanham aqui o canal não vão querer investir em empresas por longo prazo com margens tão pequenas, tá? Então sim, tem esse probleminha ali para levar em consideração. Pessoal, outra parte importante, tá? Que eu quero trazer para vocês aqui é a sua alavancagem, né? Então eu fiz as continhas aqui, dívida líquida dividida pelo EBIT, pessoal, pelo EBIT, perdão, tá? Tá cerca de 0,14 vezes, ou seja, baixinha, tá? Baixinha. A gente vai rever aqui alguns indicadores. Vocês, não sei se vocês estão conseguindo aqui, deixa eu focar novamente, né? Então só margem EBIT, 7,51%. Agora sim, tá? Trazendo para vocês aqui no centro aqui. Então EV receita de 5,86 vezes, EV EBIT de 34 vezes, EV EBIT de 78 vezes. Então, pessoal, quando essas empresas que estão novas no mercado e que tem um crescimento aí um pouco mais robusto, devido até a capitalização recente, IPO recente, aquela coisa toda bonita, tá? Eu vou no EV receita, espero trazer para vocês em todos os vídeos, tá? Esse indicador, tá bom? EV receita líquida de 5,86 vezes. Pessoal, se eu não me engano, negociando muito próximo da via varejo. Também está nessa parte aí de 5,8 vezes, 5,5 vezes, tá? EBIT de 119 milhões, EBIT de 270, pessoal, engordadinho ali pela depreciação e amortização. Nós temos aqui, tá? Tanto o indicador EBIT, quanto o indicador que leva o EBIT, tá? Com uma alavancagem bem pequenininha, tá? Uma empresa que se alavancou recentemente, tá? Então, se alavancou, perdão, que abriu capital recentemente. Então, sim, tá? Temos ali uma empresa que nos 12 meses, tá? Consegue ser bilionária na sua receita, né? Receita nos últimos 12 meses, cerca de 1,59 bilhões. Então, entra ali naquela candidata, se continuar trilhando esse caminho, né? A se tornar uma large cap, né? Sair de uma small cap e ir para uma large cap, tá? Embora o lucro líquido do setor é bem diminuído. Então, ela tem uma receita bilionária e um lucro de 50 bilhões, milhões, perdão. Então, sim, são margens curtas. Você tem que analisar se esse tipo de empresa, nesse setor, nesse tipo de setor, falar a verdade, é interessante para você no longo prazo, tá? Sempre analisem esse quesito quando o assunto é longo prazo. Pessoal, passando dessas informações aqui, acho que a gente vai para uma planilhinha, que não é muito chato, prometo para vocês não serem muito chatos. Quais os destaques dessa planilha e me perdoem, né? Porque o Zoom não vai ficar nem um pouco interessante para vocês, né? Eu quero destacar aqui, tá? Até posso utilizar o próprio Excel, né? Então, eu quero destacar aqui, ó. Suas receitas vindo do digital, tá? Começou lá com 46 milhões, começou não, né? Em 2020, primeiro trimestre, 46 milhões. No comparativo com o primeiro trimestre de 2021, 155 milhões foi o primeiro trimestre de 2021 vindo do digital. Então, se 2020 serviu para alguma coisa, acelerou sim para a Pets suas vendas no digital, tá? Então, saiu de 40, vamos colocar 50 milhões e foi para 150 milhões. Aumentou em três vezes aí. Isso o mercado gosta, né? A gente, todos gostamos porque é uma avenida que tem, que pode vir a ter margens maiores e principalmente fluxo maior, tá? Fluxo maior de clientes. Então, interessante esse crescimento. Quando a gente vai para o físico, houve um crescimento de 280 milhões do primeiro trimestre para 350, para o primeiro trimestre de 2021. Então, ela crescendo, pessoal. É varejo e está crescendo, tá? Na base anual, cresceu de 2019 para 2020. A gente vai esperar o crescimento também para 2021 e, quem sabe, 2022. Uma empresa que tem boa avenida de crescimento, setor, como eu falei, perene por hora e ela está sozinha. Enquanto a Cobase não invadir, tá? A ação mais próxima talvez seja a Porto Seguro, né? Que tem lá aqueles seguros Pets. Mas, assim, nada impede da Pets vender os seguros da Porto Seguro dentro da sua plataforma, tá? Então, não vejo nenhum grande player com capital aberto, tá, pessoal? A receita líquida, crescimento robusto, tá? De primeiro trimestre de 2020, 300 milhões. Primeiro trimestre de 2021, perdão, 450. Então, crescimento também. Resultados não recorrentes, importante para a gente, tá, pessoal? A 2020 teve mais resultado não recorrente que 2019, isso é importante, tá? 2019 representou ali 3 milhões de resultados não recorrentes, tá? Em 2020, 8 milhões. Então, sim, houve um crescimento, houve um bump ali naquele resultado. Mas o principal é que no primeiro trimestre de 2021 foi de 500 milhões, 500 mil, né? Perdão. Ou 500 milhões. Agora, não sei se a base é em milhões, em milhares, tá? Legal. Então, de 12 milhões no primeiro trimestre de 2020 para 500 mil, creio eu, para o primeiro trimestre de 2021. Então, esse ano aqui, o último trimestre foi mais cru, foi mais realista ali no resultado dela. Teve pouco não recorrente, tá? Então, interessante. O EBITDA é mais honesto do primeiro trimestre de 2021 do que do primeiro trimestre de 2020. Por isso que a gente vê a diminuição, né? Aqui embaixo, tá? Espero. De novo, peço perdão, pessoal. Falta de zoom aí, eu ainda vou tentar aqui. Então, esse EBITDA de 29 milhões no primeiro trimestre de 2021 é maior do que esse aqui, 17, tá? Porém, o não recorrente foi de 12,500 mil aqui, tá? 12,5 milhões. Aqui foi de 500 mil, tá? Se eu não estiver comendo bolas aqui para vocês. Então, sim, fiquem atentos sempre aos não recorrentes. Isso pode bombar o resultado, tanto o EBITDA quanto o EBITDA, tá? Obviamente, lucro líquido também. Por isso que receita vem antes, né? Nas continhas aqui da DRE. Então, quando eu faço aquele EV receita, pessoal, eu estou pegando aqui, ó. Aqui em cima. Tá? Não tem não recorrente ainda no meio. Tá? Só tem receita bruta mesmo. Receita que não é bruta de fato, porque já tem custos e impostos e outras deduções aqui em cima, né? Como vocês podem ver, tá? Esse entre parênteses já tem um custo aqui, mas é mais limpo, tá? Não rola não recorrente ali. Talvez vocês achem interessante. Deixem nos comentários se vocês gostaram dessa inovação. Bom, sobre lojas, pessoal. Só para deixar um pouquinho vocês a par. Deixa eu ver aonde que nós achamos aqui. Aqui, números de lojas. Então, deixa eu dar um zoomzão para vocês. Para vocês terem noção do crescimento, enquanto o Moze bate no 1569. Vai chegar no 1563, será? Pessoal, então, ó. Número de lojas no primeiro TRI de 2019 foi de 84. No primeiro TRI de 2020 foi de 107. E no primeiro TRI de 2021 de 138. Então, crescendo ali. Tá na base anual. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não, não vão, né? Na base anual eu trago para vocês. Aliás, vamos para outra página aqui que fica mais fácil para vocês enxergarem. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, pessoal. Crescimento de lojas na base anual eu acho que é mais legal, né? Acho que fica mais fácil para a gente aqui. Agora, acho que vocês estão enxergando bem aí. Agora sim. Então, 63 lojas em 2017, 80 em 2018, 105 em 2019, 133 em 2020 e crescendo. A gente tende a ter crescimento em 2021 mesmo com essa situação. Lógico que pode diminuir um pouquinho, mas a empresa está com baixa alavancagem e já disse para o mercado que veio para o capital aberto. Abriu o capital justamente para acelerar o crescimento. Então, o mercado espera esse tipo de pujança, vamos dizer assim. Tá bom, pessoal? Número de inaugurações também bastante. Um aumento aqui contínuo. 17, 25 para 28. E é isso, pessoal. Acho que o importante é a gente tentar capitalizar essas informações. Essas informações bacanas. Bacanas, legal. Vamos passar agora para a apresentação mais simplora que a gente sempre traz aqui. Então, anotem, certo? Dia 9 de agosto, após fechamento de mercado, é o release da Pets 3. A rentabilidade nos últimos 12 meses foi de 37,50%. Mês atual, queda de 7%. Então, ela começa a aparecer no meu radar, inclusive da nossa newsletter, que está aqui na descrição para vocês, junto com o scanner da Bolsa. Newsletter de principais ações que estão em variações historicamente próximas, simétricas, oferta e demanda, Pets de olho nela. Vamos para o gráfico agora, pessoal. E o relatório, a nossa newsletter gratuita, está na descrição. Está junto, inclusive, com os principais vídeos da semana. Eu sei que eu posto bastante vídeo, principalmente durante semana e final de semana, né, pessoal? Então, aqui na descrição tem os top 5 aí dos vídeos mais acessados, se vocês quiserem dar uma olhadinha ou rever, né? Ajuda bastante aqui a gente do canal, está certo? Para o digníssimo algoritmo do YouTube. Bom, esse é o gráfico da Pets, brancão, como vocês me pediram aqui. Estou fazendo um teste desse comentário, se vocês preferem ele branco. E o que eu estou de olho? Dois pontos positivos aqui para o pullback atual. Mas antes, para o pullback vendedor, né? Mas antes vamos olhar para as compras, tá, pessoal? E a primeira compra que se deu na Pets foi essa daqui, ó. Pum, tá? Deixa eu trocar a cor, porque ela é compradora, então é verde aqui. Pum, tá? Subiu cerca de R$6, tá? 44,24%. E foi justamente essa compra, tá? Para quem fez o meu curso privado lá, o holder gráfico, a Pets foi o grande ativo que a gente estudou, tá? Então, ela fez uma grande compra, uma vendinha aqui meio migué e chegamos a R$23,29. Pois bem, o topo de R$23,29 se deu aqui, tá? Então, ó, região dos R$23,29. Deixa eu mudar esse verde que é horrível, né? Agora sim, melhorou um pouquinho, tá? Chegamos aí, ó, amarelo fica melhor ainda. Então, ó, R$23,29, chegamos lá. Tá? Fizemos um topo, tá? E caímos nessa queda que o Bruno fez. Traz agora o fluxo para o futuro, certo? Chegamos ali em R$24,84. Adivinha o que aconteceu ali? Vou trazer agora para cá. Pum, queda mais rápida, porém intensa, né? Três semanas aqui de queda, tá? Depois a gente volta a subir. E agora eu estou projetando a partir daqui. Então, pessoal, o alvo atual está em R$26,91, tá? Acompanhando o fluxo aí desde o IPO. Porém, eu tenho alguns percalços para passar para vocês. Ponto de suporte, primeiro deles, você que tem que ir embora aí, R$22,59. Segundo, R$19,74. Terceiro, R$16,80. Esse é o planejamento, então, de pontos de suporte para Pets, certo? Pets 3. Agora, vamos olhar para as vendas, tá? Eu tenho aqui três vendas espetaculares aqui. Vamos pôr em vermelho, tá? Trazer para vocês. Bom, a primeira venda, 21%, R$3,65. A segunda venda, 21% de novo, cerca de R$5,30. A terceira, 19%, 18%, perdão, R$4,55, tá? E tivemos vendas intermediárias aqui durante essa consolidação de 12% cada, tá? 12%, 13%. Pessoal, aqui está o mapa da mina para mim, tá? Eu tenho, basicamente, duas expectativas para a Pets quando ela tem ali uma realização de lucro, tá? Se eu considero que essa realização vai ser intermediária, vai ser amena, tá? Eu venho para casa dos 12%, eu venho para casa aqui dos 12% a 13%, tá? Atualmente, adivinhem só quanto ela caiu, tá? 12,71%, tá? E já está começando a sofrer algumas caudas. Já, já eu trago o gráfico para o curto prazo aqui, tá? Bacana. A expectativa número 1, então, pessoal, a expectativa número 1, então, opa, deixa eu só voltar aí, a expectativa número 1 está aqui nos 22,59 como sendo suporte. Bom, explicado para vocês dentro desse espectrum aqui, tá? Bom, certo? Agora, a expectativa número 2, claramente, vai para baixo, tá? Está um pouquinho mais azeda, tá? Essa expectativa, então, vai se transformar, transformaria os preços, melhor dizendo, tá? Lá para casa dos 20 e 48, para casa dos 20 e 23, tá? E mais recentemente, para casa dos 21 e 29. Então, duas expectativas em um ativo muito interessante que é a Pets. Gosto muito, é candidata a entrar na minha carteira, tá certo? De previdência lá com a Necton. Se você não participa ainda da carteira, é gratuito, pessoal. Corretagem zero também. Link na descrição para vocês cadastrarem, certo? Só tem que depositar um cascalinho lá para você ser ativado. E, bum, você recebe lá, corretagem zero. São as duas aqui, regiões, pessoal, de suporte. Vamos colocar aqui, então, em azul. Vamos representando esse suporte. E a região de alvo, por hora, continua aqui na casa dos 26. Se nós invadirmos... Deixa eu tirar essas linhas, né? Fica ruim. Se nós invadirmos esse fundo aqui, ó, na casa que hoje está aqui na casa dos 21 reais, e se a gente romper esse fundo, viemos para baixo, na segunda área aqui, por exemplo, eu vou ter uma projeção um pouquinho menor, tá? Um alvo um pouquinho menor, pelo menos no curto e médio prazo. Mas, por hora, a gente continua com essas projeções que eu comentei com vocês, né? Bem característico aqui. Esse pullback, chegamos lá, teríamos aqui, então, mais uma projeção a ser feita a partir do próximo pullback, tá? Se começarmos a subir, teria dois alvos aí, 26 e 32. Base nominal, base log, é isso que eu sigo na digníssima pets. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Para quem é mais curtíssimo o prazo, eu acho que eu tenho mais uma única informação para passar para vocês, aqui é já para trading, né? Para quem gosta de trading, tá? Que é um pouco mais, que nem eu falei, curto o prazo. Vamos lá, para finalizar o vídeo. Então, o movimento atual, bem característico aqui da pets, tá? Fizemos um movimento de impulsão, tá? Uma retração aqui com fundo falso, né? Um rompimento, perdão, falso. E viemos para um topo duplo, tá? Não atingimos nenhum dos meus alvos aqui no 26, 26, 27, 21, tá? Isso no curto prazo. E agora, a gente está descendo dessa maneira aqui, ó. Bum, bum. Mais uma queda a partir do momento atual. Levaria os preços aí pela terceira vez, quedas idênticas quase, tá? Aos R$21,27. Então, falei dos R$22,59. Pessoal, tem mais uma região aqui nos R$21,27. E aí, realmente, rompeu os R$21,27, nada de aparecer comprador. Só nos R$19,74, pessoal. Na região, de fato. Também culmina aí com estudo mais de médio prazo. Tá bom, pessoal? Então, dois movimentos para pets interessantes e alvos para vocês. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham adquirido aí um conhecimento a mais sobre a digníssima pets que divulga resultado na semana que vem. Não, na semana que vem, na outra, dia 9, né? Creio eu. Bom, pessoal, grande abraço. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Tchau, tchau.